Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso der tudo errado, eu não vou voltar Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso do plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso der tudo errado, eu não vou voltar Merda vai! Vai dar merda! Vai dar merda! Eita! Eita! Começa no Brasil! Suave, irmão! O que começa? Jaya Luke começa! Quem tem batalha é boa! Grita sangue! Sangue! Joga o opo alto! Vamos lá, na sincera, hein, familiar! Quem vem pela batalha é tudo nosso! Só porque tem flow! 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 Vai! Uou, 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 uou! Vai, 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 ó! Aí! Aí, ó! Vamos prestar atenção, hein, ó! Aê! Ó! Mano! Vai ter que pegar minha levada! Mano! Aqui cê não tá na faixa! Quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar a caixa! Cê tá com medo, mano! Só que não adianta! Agora você não é bom moço! Você queria quebrar a caixa! Encaixando na base, eu quebro seu pescoço! Pega! Mano! Você sabe que o JayAC matando no free! Eif, sofa! Quem tem flow! O que esse cara tava fazendo aqui?! Hey! Du! Vc vai ter que tomar essa levada! Cara! Sabe como é que eu faço nesse freestyle e vc num pegou nada? Mano! Vc vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada! É beat trap! Vc se fudeu! Então toma rajada de trap na cara! Oooooouuuu Mata ele ! Mata ele ! A diferença entre nós dois é muito gritante, meu mano Sabe que eu vou te batendo aqui, você não vai interpretando Porque, sabe que agora você vai ver que você é uma vagabunda Sabe que você adora o trap Eu não peço a levada nunca, então cê sabe meu mano, que eu tenho sorte bater Eu vou falar as parada aqui, parceiro cê vai ter que entender Porque é diferente mano, sabe que o que eu faço aqui eu sou cruel Não eu sou trap, não sou boombap, eu sou MC, faço meu papel Mano cê sabe que esse é o proceder, não escolhe o beat Cê sabe revidir o beat que escolhe pra eu matar você Sabe meu mano, cê vai te parar, porque não aguenta é melhor se tentar Sabe que agora que eu vou te matar, o que que eu to fazendo aqui, sabe que é meu improvisado Eu não to escolhendo beat, to batendo em baiano folgado Vamos lá, vamos lá, barulho para as rimas do Jaya Luke 15 Jaya 15 15 1 a 0 15, terminou com a ameaça Vai que vai Vem dentro aqui mano Ai 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 Silêncio, silêncio para os poetas Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop Eu não quebro a caixa Sabe que agora é assim Sabe que eu falo que vem de dentro pra fora pra mim Mas eu não quebro a caixa, cê sabe Meu, mano que a rima repara Não quebro a caixa, eu encaixo com a caixa Igual a minha mão que encaixa com a sua cara Sabe meu mano, cê não aguenta nada E agora eu já bato, cê sabe repara Porque o que se traz a vida é a clara Sabe que cê faz o flow Sabe meu mano, que esse é o proceder Bato na cara, cê sabe repara Que essa é a diferença E o mano, faço o que cê não sabe fazer Quem sabe que eu falo é assim Faço o encaixa, cê sabe meu mano Se tirar o beat de TEP Eu sabe que você aqui vai sair Pangoando porque essa é a diferença Meu, mano, sem hipocrisia Você se garante com isso e ilusão Eu garanto com toda a minha ideologia Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava, eu não deixava Me fica mais que isso e ia wert Não deixava, eu não deixava Mata ele Mata ele É matar ele, mano, deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista É matar ele, mas calma família, eu sou assassino, frio e calculista Eu te mato, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano, é desencaixar a batida Mano, nessa cê sumiu, você falando da minha Bahia Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano, cê sabe como é Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé Mano, olha só quem você fala, esse bagulho, mano, você que só brisa Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva Eu tô te quebrando agora, você pensa só que cê não consegue, mano, você sabe que cê tem marola Mano, no beat trap você é aluno, cê não sabe, cê tá de marola Porra, me chama de professor porque cê é beat trap e eu sou sua escola Terceiro! 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 Opa, índio! Quem começa, quem começa Quem começa, quem começa Quem começa 15 começa, bate e volta, tudo dois Joga a mão pro alto, quebradinha, a batalha tá sinistreira Mais 15! Mais 15! Mais 15! Mais 15! Mais 15! É o poder do apetite! Salvador é a primeira capital do Brasil Sabe que aqui cê é frágil Mas mudou de lá porque era fácil demais Atacar então te bater é muito fácil Sabe que agora cê falou Que você tem a rima vassaladora Você falou que é assassino calculista Hoje o 15 quebra a sua calculadora Quero a minha calculadora, mano, agora que cê não sabe nada Você é o 15 e você não consegue porque no freestyle cê não soma na levada Esse é o poder do apetite Hoje eu tô apetitoso no beat faminto pra matar o 15 Faminto pra achar o 15 Tá ligado que cê é uma meretriz Sabe quando que você vai matar o 15 quando na sua calculadora achar a raiz Sabe que eu mostro uma improvisada Eu posso chamar a raiz Se você não ver a raiz cê vai ver minha quadrada Você falou Ué! Aí! Ei! Falou de raiz? Mano, agora cê falou besteira Eu sou raiz, cê falou de baiano Então pega no chão e segura a rasteira Mas agora cê não sabe nada Hoje eu já tô na missão Não é quadrada eu te quebro E hoje eu paro sua circulação Você falou Cê falou de da rasteira Sabe que aqui você é um cabaço Mas aqui eu sou capoeira A seteira da rasteira Isso que vem na sua cara é meia lua de compasso Uou! Tá ligado mano que aqui você caia Cê sabe que aqui você é laia Hoje você vai tomar um rabo de arraia Mano, você falou Só que você pra mim é o shit Você dá a meia lua de compasso Só que você perde o compasso do beat Cá! O caixa é menor Sabe que cê não swinga Uai! Se é beat trap e capoeira Eu criei porque eu sou mestre bimba Eu não encaixo no beat É capoeira Você tá confuso Pelo visto eu bati tanto nesse cara aqui na sua cabeça Tá faltando parafuso Uou! Oh! Oh! E você falou que é o mestre bimba Na moral eu tenho dó Você é o mestre bimba Eu sou mestre gigante Derrubo seis cara numa pernada só Uou! Aê! 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 Claro que eu perdi o parafuso Porque nesse freestyle cê não cabe Claro que eu perdi o parafuso Eu sou maluco E só os loucos sabem Pega a meia lua de compasso Não adianta cê sabe como é que eu concentro Eu perdi os parafusos no trap Eu sou a matruna do teto Uou! Qual a outra certa? Olha que engraçado Acabou a bateria, beleza? Por isso que parou o beat Acabou a bateria da caixinha Nossa! Obrigado Porque a caixinha se trocou da batalha Vamos lá Acabou a bateria da caixinha Ah, você tem? É nóis Vamos lá Barulho para as rimas do 15! Uou! Giant! Uou! Uou! 15! Uou! Jaya! Uou! Jaya! Jaya, a próxima fase Vamos pro King's All aí, tá bom? Aplausos 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 Aplausos